Oi meninas, tudo bem com vocês? Provavelmente esse será o último vídeo do canal, tá? Gente, eu vendo o vídeo da Pathy, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma baita de uma gaitada. A bicha tem lábia, a bicha tem jogo de cintura, a bicha é marqueteira. Gente, a gente morre e não vê tudo, sempre fica um pouquinho ainda, porque, né? Como assim? Gente, ela disse que ela é tipo uma baita de uma famosona, que ela se prendeu numa bolha e ela quer sair dessa bolha. Sabe uma pessoa famosa assim, que chegou no seu auge da fama e o dinheiro, e a pessoa não consegue, que tem que sair dessa bolha, porque o dinheiro tá incomodando. A menina não conseguiu comprar uma casa pra ela, foi morar na casa da mãe, de herança, e já tá desanimada da vida, já tá... A bicha é marqueteira até o último. Gente, ela é obrigada a trabalhar de caixa, de caixa, ser humilhada. Porque eu sei disso, porque a minha sobrinha trabalhava de caixa, e tipo assim, o dia que alguém chegasse na caixa, e o dia não, todo dia ela vinha, tipo, chorando, porque a pessoa chegava lá na caixa e queria ser atendida em cinco minutos, em dois minutos, ela queria ser atendida. Então, assim, ela sente que ela compartilhou muito da vida dela. Como assim? Gente, ela se acha... A fama, tipo assim... Ela se acha muito famosa. Eu tô chocada, menina. Gente, aí ela fala que entrou em depressão ano passado, que ela tá se tratando, mas vai acabar com o canal, porque ela tá cansada, tem muita gente correndo atrás dela e pegando, daí o autógrafo, daí o autógrafo. Aí ela diz que tem que voltar pra realidade, que ela vive num mundo paralelo, entendeu? Esse mundo que nós vivemos aqui, que nós temos que lutar pelo pão de cada dia, e ela tá cansada, mas quando ela vai fazer as compras dela, ela vai lá e fica pesquisando preços baixos. Como que você vai sobreviver, amadinha? Como? Como que você vai dar vida boa pro seu marido? Como? Como que você vai sobreviver, amadinha, com um salário mínimo que você deve ganhar muito mais? Você fala aí que você não serve pra esse mundo de YouTube, porque na realidade, quem era a famó, quem ficou famosa foi a sua mãe. Até mesmo porque a sua mãe, você não tinha muita renda, eu sei que não tinha fora o canal da sua mãe, mas você foi, pegou, você, tipo, sua mãe saiu da casa pra você ser a nova, é, mocinha do YouTube. Porque daí a gente ia lá pra ver a casa da Zona Rúbia, que a gente sentia saudade lá, né? Agora você não quer mais viver essa vida, mocinha, para com isso, mocinha. Gente, eu tô abismada com a cara de pau de muitas pessoas por aqui. Esse YouTube tá virado no cão, vocês não têm noção do que tá acontecendo por trás das câmeras. Eu tô aqui e olha, olha bem pra Lauriceia. Eu quero ficar aqui mesmo, aqui é meu lugar, minha cheia aqui. Ainda mais que esse mês eu vou receber. Ó, ela não quer especulações, tá, menina? Vocês ficam ligadas, ela não quer especulações, mas no título, agora que ela alcançou mil e... Mil não, calma. Cem mil visualizações, que tá com o homem que ela sempre almejou, né? É, cento e trinta e cento e quarenta e seis mil é inscrito, tá? Tá com visualização ruim, tá? Tá bem ruimzinha, mas... Não, ruim pra ela, né, meninas? Pra mim tá ótimo. Mas, é, agora que ela tá alcançando, né, o que ela sempre almejou, ela veio me dizer que vai... É, o último vídeo do canal, pra quê? Pra fazer, pra gente e fofoqueira fazer polêmica, né? Então, é... Então, ela tá querendo, ela tá querendo... Ela não quer polêmica, mas ela tá querendo... Ela monetizou o canal dela, o vídeo que ela fez lá, com muitos, muitos... É... Propagandas, e ela deixou o link lá embaixo. Quem vai acabar o canal, vai fazer tudo isso, ou vai ali e acaba com o canal? Gente... O negócio tá feio, meninas. Feio, feio. Ela disse que não quer, é... Tipo... Fazer algo com a própria vida dela. A bicha tá... Começou agora, ela começou a chorar, assim... Não chorar, mas... Fazer um semante, assim, de choro. E ela disse que não tem nada a ver com a vida dela, nem com a família dela, mas ela nega... Mesmo antes que ela disse que não tem, ela nega que ela... Tipo, ela diz que o corpo que tem, entendeu? Nossa, o negócio tá feio. Pensei que era brincadeira, mas o negócio tá feio. Aí, ela pede desculpa. Não, ela pede respeito pros canais de fofoca, né? Como eu não sou fofoqueira, eu sou resenheira... É, eu vou dizer uma coisa, Pathy. Que não... Você tá exagerando, Pathy. Chorando, Pathy. Na live, no vídeo, Pathy. Falando que você não era culpada, não sei o quê, mas você... Putz, merda. Que situação. Estou chocada, Pathy. Será que aconteceu alguma coisa? Uma pessoa não abre um vídeo, vem aqui começar a chorar e dizer que... Que não é pra falar dela. Se ela bota no título, último vídeo. Ela é famosa no YouTube, dona? Pathy, você é famosa, Pathy. Você sabe, né? Pathy, você é famosa. Essa Pathy é uma figura. Gente! Suas fofoqueiras, você não fala da Pathy, tá? Não fala. Ela fez um vídeo polêmico, tá? Que vai ser o último do canal, tá? Mas ela vai postar, ela não vai postar. Ela vai postar, ela não vai postar. Ela vai postar, ela não vai postar. Não sei se vai postar ou não vai postar. Mas ela não quer que fale dela, tá? Sua sofoqueira. Essa mulherada. Olha, eu não sei. Não sei o que acontece. Pathy. O Pope nos Pope, esse Pope. Não, olha, Pathy. Chorar, Pathy. Será que o homem foi embora? Será que o churrasco de ouro foi embora? Pera aí. Aí ela pede pra parar de falar sobre ela, né? Mas que ela nunca fez nada, que ela foi sempre uma santa, que as pessoas que inventam histórias sobre ela, né? Eu queria só relembrar uma coisinha, Pathy. Nós fomos enganados quase um ano, Pathy. Você era a coach da sua mãe. Nós fomos enganados. Como assim, Pathy? Agora você vai botar a culpa pra cima de nós? A gente foi enganado pela sua mãe por você. A sua mãe mesmo falou num vídeo, um dia que ela tava fazendo a zoinha, que se alguém quisesse falar assim, não, tem que continuar com esse personagem, ela ia dizer, não, eu prefiro ser a mauzinha dos vídeos, tá? Do que ser, continuar com esse personagem. Ela mesma falou, só ia o da boca dela, Pathy. Agora tu vai culpar nós, Pathy. Que muitas coisas que aconteceu com a, que a ex do marido, não sei do que, falava, era mentira, tá? Porque ela mesma admitiu que era mentira, né? Ninguém vai botar pá aqui, é, nada com, né? Que era mentira, era. Ela mesma falou, não, eu menti, né? Então se ela mentiu, teve coragem de mentir isso, ela mentiu muitas coisas também, tá? Né, meus amores? Uhul, meus amores! Agora sim, só chega assim. Bobinha, tu acha que nós é bobinha, né? Ai, minhas flores, minhas flores, meus amores! Eu aqui só de olho em tu, amiga. Fica aí, amiga, fica aí, fazendo teatrinho. Fica aí, fazendo personagezinha, fica. Daí, Pathy, voltando agora ao normal. Pathy, agora é uma coisa, você tem razão, né? Teve um pouquinho que você, que a gente falou, um pouquinho demais, assim, entendeu? Porque a gente vai pelo, por quem é, tá ali do lado do seu, né? Que sabe do teus, do teus podre, né? Mas você enganou nós, Pathy? Por isso que a gente veio falar aqui, Pathy, que você enganava nós. Nós era fã da sua mãe, é, porque ela era tão simplesinha, meus amores. Agora meus amores falam certinho. Como assim? Quem que tava por trás dos meus amores? Era você, Pathy, não era sua irmã, não era sua mãe, não era sua mãe, não era seus parentes, entendeu? Era você que tava por trás, tá? Então não vem cabotar os grilhões na sofoqueira, não, que as sofoqueiras só falaram o que viram aí, tá? A mudança de um dia pro outro. A Pathy acha que a vida, que nós falamos só dela, que, ah, porque agora ganharam seus dolarzinhos aí, entendeu? É, agora vocês podem, podem parar de falar de mim que eu não vou ser mais pública, olha só. Eu, eu, eu tava esperando que no finalzinho do vídeo ela falasse assim, ó, pegadinha do malandro! Eita, Pathy, Pathy, a Pathy tem que trazer, isso mesmo, Pathy, traz coisas de conteúdo pra nós, Pathy, porque eu não engoli essa história, Pathy, tá? Eu não engulo essa história. Quem que tá no, né, no, no, tipo no augezinho da forma que vai sair assim, Pathy se acha famosa, eita, Pathy, Pathy, ó, hum... Bom dia!